E olha só se o gatinho favorito de vocês já não tá de volta Oi gente, eu fiquei sabendo galera com aquele lozinho, então ele não tá podendo voltar aqui pra trazer vídeo Então é por isso que eu tô aqui hoje e a gente vai passar aí um tempão rastreando fruta aqui no Blocks Fruits Que no caso vão ser 24 horas aí pegando frutas de várias formas, então meio que vai ser mais tempo, sabe? Porque além de rastrear fruta, a gente também vai pegar a fábrica quando ela abrir e também vamos gerar fruta E vamos lá começar, que essa fruta aqui tá a 3.300 metros Então eu tô achando assim, ó, o ratinho tá achando que tá aqui no navio assombrado E acertamos, e já vai me contando aí as fofocas, gente, o que que tá acontecendo? Que o Lazinto não tá voltando aqui pra trazer vídeo pra vocês, o que que tá acontecendo? Eu tive que aparecer aqui pra poder fazer o papel dele agora E a nossa primeira fruta, hum, uma fruta da fumaça, beleza? Vamos pras próximas galera, essa daqui tá a 500 metros Hum, pra esse lado de cá, pelos sensores aqui da cabeça de ajudante de Lazinto Ela tá nessa direção aqui, ó gente, na ilha do Usopi Vamos ver se tá ali mesmo E olha aqui, aparentemente, parece que é isso mesmo, tá galera? Vamos ver aqui qual é a nossa segunda fruta E lembrando que hoje a gente vai aí em busca da Kitsune, né? Com certeza, estamos malucos pra pegar essa fruta Nossa, de novo ela? Aí é brincadeira, né gente? E continuando galera, hoje é o nosso dia 1 aí, atrás da fruta Kitsune De todas as formas, vamos tentar pegar ela, ó Pelo que eu tô vendo aqui, tá a 400 metros Pra cá diminui, pra cá aumenta Pode ser que tá na neve, pessoal Exatamente, boa ajudante de Lazinto Já que o Lazinto não pode estar aqui, né? Pelo menos os ajudantes estão E eles vão ajudar Pegamos uma fruta na borracha E vamos pra próxima, pessoal Que tá aqui a 200 metros Pra esse ladinho de cá Vamos ver aqui qual é a nossa fruta, gente Será que é a Kitsune? Opa, já tô vendo ali uma silhueta de fruta E ela é uma fruta da chama Olha só, galera Uma fruta da chama, beleza Vamos pra próxima que tá aqui a 1100 metros Tô achando que tá aqui no crânio E acertamos Boa, ajudante de Lazinto Hum, cadê essa fruta? Aparentemente ela tá pra cima aqui, ó pessoal Vamos ver se ela tá aqui mesmo, ó Os sensores apontam que ela Isso, está aqui mesmo Não acredito, gente Eu não acredito Toda hora essa fruta Não tem problema Porque ainda tem muita fruta pra pegar E eu acredito que hoje a Kitsune vem, tá? Então vamos que essa fruta tá a 900 metros Tô achando que ela vai tá Aqui na Fortaleza Invernal Acertamos E ela tá aqui, pessoal A 70 metros Vamos ver qual será a nossa fruta Opa, que as coisas começaram a melhorar, hein, galera Começou a melhorar as coisas Olha só que frutinha linda E vamos lá que tem mais fruta, tá? Essa aqui tá a 1040 metros Tô achando que vai tá aqui na lava, galera Nossa, por muito pouco a gente quase acertou Porque na verdade a fruta tá aqui no crânio, ó Então vamos lá Ativar teleporte aqui pro crânio E a fruta tá a 50 metros Opa, pra esse ladinho de cá Hum, interessante Qual será a nossa frutinha? Será que é mítica logo assim de começo? Vamos ver, pessoal A nossa fruta Opa, começou a melhorar mesmo, galera Uma icezinha E vamos pra próxima Que tá aqui a 500 metros Pra esse lado de cá Tá diminuindo bem rápido Então acho que vai tá na neve Ou então aqui Na ilha do Barba Negra Vamos lá, galera Nem vou ir de teleporte não Porque é rapidinho pra chegar nessa ilha E a nossa fruta Aparentemente tá aqui mesmo Só que eu ainda não tô vendo ela, gente Ainda não tô vendo Qual é a nossa fruta Cara, literalmente Eu não tô vendo, gente Como assim? Cadê a fruta, galera? O quê? Galera, literalmente A fruta tá cada vez mais perto Eu não acredito, gente Ela vai tá atrás dessa árvore, pessoal A nossa fruta tá atrás dessa árvore Qual será a nossa fruta? Ai, por favor Que seja uma fruta boa E lembrando, galera Que a gente tá rumo A 700 mil inscritos Por a gente poder voltar, gente Então vamos lá Chegar nos 700 mil inscritos Beleza? E vamos ver aqui Qual é a nossa fruta Não acredito, gente Essa fruta, ela é tão boa Mas tão boa Que eu não vou ficar com ela, não Vou dar ela pro Sea Beast E daqui a pouquinho eu volto Pra gente fazer Factory E também rastrear Mais um monte de frutas, galera E galera, vamos lá Já tô de volta Vamos começar aqui primeiro, pessoal Fazendo essa fábrica aqui E depois vamos pegar essa fruta Que tá a 170 metros E vamos lá Que a gente já tá quase derrotando A fábrica e a nossa fruta Opa, que coisa boa E vamos pra próxima, galera Não vai pensando que acabou, não Porque ainda tem muita fábrica, tá? E vamos lá, galera Já estamos quase derrotando a fábrica E opa Da magma e depois do gelo Interessante, galera Se vier agora uma mítica Eu vou ficar feliz demais, cara Porque esse começo foi muito bom Literalmente a gente tá pegando Só fruta boa E vamos ver se isso vai continuar, né? Vamos lá, galera Qual será que é a nossa fruta? Vem frutinha, vem frutinha E veio uma... Cara, literalmente Só tá vindo fruta boa Então vamos continuar, né, galera A gente não pode parar, cara E vamos lá, galera Ver qual é a nossa fruta Tá faltando um pouquinho, ó 40 mil de vida 30 mil de vida na fábrica Derrota, derrota, derrota Derrota E a nossa fruta Nossa, cara Agora começou a ficar muito bom Literalmente A gente acabou de pegar A melhor fruta do jogo Quem concorda Fala GG aí, galera Comenta GG aí Porque a gente acabou de pegar God Bomb Então comenta aí GG God Bomb E vamos ver, galera Qual será a nossa próxima fruta Uou Tô falando Só tá vindo coisa boa Eu não tô entendendo, galera Só tá vindo coisa boa, cara E lá vamos nós Pegar a nossa próxima fruta Deixa eu ver aqui Coisa boa, coisa boa Vem, vem, vem Opa Fruta da chama Tá bom, né? E vamos lá Que ainda tem muita fábrica pra fazer E lá vamos nós, pessoal Qual será a nossa fruta Vem frutinha, vem frutinha Vem frutinha Mítica Hum, nossa Que fruta mítica boa Tá bom, eu acredito que agora Vai vir mítica, pessoal Então vamos lá E a nossa fruta, galera É uma chama Beleza Vamos começar a rastrear agora, então A primeira tá aqui, galera Ó 150 metros, cara Pra esse ladinho de cá Hum Onde será que essa frutinha tá, gente? Aparentemente tá pra direita Então vamos lá E a nossa fruta da vez Não acredito, pessoal Uma Rocket Rex Incrível, incrível Mas chegou a vez aqui do ratinho cabeceudo aqui E o ratinho aceador de fruta Vamos lá, galera A fruta tá aqui a 100 metros 90 metros Vamos passar aqui, ó Por dentro desse círculo E a nossa fruta vai tá logo aqui na frente Olha só, galera Nossa fruta Ah, de novo De novo você Cadê a minha kitsune, galera? Não acredito Ó, tá diminuindo pra esse lado de cá Provavelmente Fortaleza Invernal Pra cá desse jeitinho assim E a nossa fruta Ahm Uma fruta da chama Nossa, parecia muito Uma leopardo Olha só, galera Parecia muito que tinha uma cauda de leopardo aqui, ó Nossa, que susto E vamos pra próxima, gente Que tá 1, 2, 3, 4 Então tá lá no crânio E eu tô de fruta da luz aqui Então vai demorar um pouquinho Mas basicamente é só voar nessa direção aqui E prontinho, galera Já estamos chegando aqui Foi bem rápido, né? Já que eu tô com a fruta aqui Tem o voo mais rápido do jogo E a nossa fruta tá nessa direção aqui Cara, qual é... Não acredito, gente Não, cara É muito triste Eu não acredito que eu vim aqui Pra pegar isso, galera Não acredito Cara Já que eu vim até aqui Não vai ficar barato isso, tá? A fruta Então tchau E vamos lá que tem mais fruta pra pegar, galera Aqui no navio assombrado A 50, 40 metros Gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Cadê a kitsune? Eu não tô entendendo, galera Próxima fruta tá aqui a 500 metros Não tá vindo nenhuma mítica, gente Eu não tô entendendo porquê Que não tá vindo nenhuma mítica, cara Ah, uma borracha Tá bom, né? A nossa sorte é que tem mais fruta pra rastrear, tá? Essa é a nossa sorte, cara Vamos lá que essa aqui tá a 100 metros Hum... Pra cá, ó Opa, tá aqui, ó Já tô vendo Que fruta é essa, gente? Cara, parece ser coisa boa Ah, não acredito Parece ser coisa boa, né? Só parece mesmo Porque chegando aqui... Tá bom Vamos lá que tem mais, galera Aqui no Docas 3, imagino E ela tá aqui a 120 metros, ó Beleza 90 metros 80 metros pra esse ladinho de cá Vai tá atrás dessa pedrona aqui, galera Qual será a nossa fruta? Não acredito O que que tá acontecendo, cara? Tchau, fruta Eu não quero isso E agora, pessoal Vamos começar aqui A nossa giradinha de frutas Vamos lá Tudo bem, fruta aleatória Comprar o... Uou Agora sim É disso que eu tô falando, cara É quase uma kitsune, né, galera? É quase, quase, quase Cara, se colocar uma cauda aqui atrás Literalmente, isso vira uma kitsune, né? E vamos guardar essa frutinha aqui, galera Que tem muito mais fruta pra pegar, tá? Então vamos lá, galera Que agora as coisas começaram a melhorar, cara Depois de pegar ali 24 frutas Não vim nenhuma lendária Começou a melhorar, aparentemente? Hum, vamos ver, né? Vamos lá Hum, o que que era que você tem pra mim aí, Jóles? Olha só, gente O zoninho do ratinho, galera Ele tá doidinho pra pegar uma fruta mítica Já faz muito tempo que ele não pega Uma fruta mítica, cara O que que tá acontecendo? Parece que dificultaram Um milhão de vezes Pra gente conseguir Fruta mítica nesse jogo Pelo menos aqui na loja Deve ter coisa boa, né? Será que tem kitsune na loja hoje, ó? Kit, corte, mola Gelo Mas o que que será que tem de bom nessa loja? Tem que ter mítica, cara Tá faltando fruta, tá? Tá faltando Não tem Não tem O quê? E também eu não tenho dinheiro pra girar fruta aqui, cara É, mas tá bom Tá bom Vamos pra próxima fruta Vamos lá Vem mítica Vem mítica Vem mítica Gente, o que que tá acontecendo? Tá impossível, cara Cadê as minhas frutas míticas? Opa, que agora melhorou, hein? Deixa eu ver se eu tenho espaço E não tenho Mas tá bom, gente Vamos lá pegar mais fruta Deixa eu ver Será que eu já girei aqui? Eu acho que eu já girei aqui já Ah, já girei Literalmente a gente girou Todas as frutas que tinha comor Não vai pensando que acabou Porque daqui a pouquinho eu volto Pra gente poder rastrear Mais um monte de fruta aqui Com o nosso ratinho E também fazer mais um monte de fábrica Beleza, galera? Enquanto a gente não volta Eu vou cuidando aqui de vocês, tá bom? E pode ficar tranquilo Que daqui a pouquinho Então de volta Eu vou pegar mais 24 frutas E prontinho, pessoal Já tô de volta aqui Então vamos lá Rastrear as nossas frutas Que estão aqui A mil metros Beleza? Aparentemente Pelo que estamos vendo aqui, gente O ratinho falou Que tá vendo o crânio, né? Que ele foi assim Com esse narizinho dele aqui Tá vendo? Tá vendo aqui esse narizinho? Então ele veio assim Cheirou a frutinha E disse que tá Pra esse ladinho de cá Será que é fruta mítica? Não acredito Uma falcotsune E vamos pra próxima galera Que provavelmente tá aqui No mesmo lugar Olha isso, cara Que coincidência E a nossa fruta Tá aqui a 30 metros, galera É uma É uma Assim que era uma blizzard Mas é uma icezinha E vamos pra próxima Que acabou de aparecer aqui Provavelmente tá em docas 3 Exatamente E ela tá a 100 metros, galera Hum, será que dessa vez É a kitsune, cara? Porque assim, né? Meio que quando a gente Rastrear a kitsune, galera A missão vai ter sido cumprida O quê? Uma florzinha, gente Que gracinha Florzinha Tá bom Vamos se concentrar na fruta Que tá por aqui assim Cadê essa fruta? 40 Opa Uma vez É É Vamos pra próxima fruta, gente Provavelmente vai tá aqui No crânio também, ó Crânio E na verdade não Tá a 800 metros daqui Isso significa Que ela tá lá Na fortaleza de gelo Beleza? Vamos teleportar aqui, pessoal Pra fortaleza invernal E a nossa fruta tá A 40 metros Qual será? De novo, galera Falcotsune E vamos lá Que acabou de aparecer fruta Aqui também, gente 100 metros, beleza? Tá diminuindo Pra esse lado de cá Vou passar aqui Por dentro desse É, queria passar por dentro Passei por cima E a nossa fruta Tá aqui na frente, ó Pessoal Cara, o que que tá acontecendo Hoje, gente? O que que tá acontecendo Hoje? Galera Cadê a kitsune, gente? Eu não tô entendendo Vamos ver aqui Essa fruta tá 500 metros pra cá Provavelmente aqui Na arena sombria Exatamente Opa Até que enfim Começou a melhorar aqui Uma lightzinha E vamos lá Que essa fruta aqui Tá a 30 metros Ou seja, ela tá aqui Atrás dessa grama Qual será a nossa fruta? Quê? Ah, que susto, galera Não tá vendo nada Mas ela tá aqui, na verdade, ó E é uma lightzinha E vamos pra próxima Que tá aqui A 500 metros Hum Pra esse lado de cá Então tá Na ilha do Usop Qual será a nossa fruta? Vamos descobrir Que ela é Uma quake O que? O melhor sempre fica Pro final, galera E agora, pessoal É só aguardar Que daqui a pouquinho Vai tá começando As nossas fábricas Então daqui a pouquinho Eu volto pra gente Pegar mais 24 frutas Na verdade Vão ser 8 Mais 8 rastreando Vão ser 16 frutas Mas ao todo Nesse vídeo Me diz aí Quantas frutas foram, galera Porque tão sendo muitas, cara Eu acho que mais de 50 E já tô de volta aqui, galera Bora lá Que chegou o momento Da gente pegar Mais um monte de frutas Começando com a nossa Primeira fruta A nossa primeira fruta Eu não acredito Eu não acredito Vem Kitsune Vem Kitsune Eita, gatinho Cabeça de sortudo Tô falando, galera Ele já entrou aqui Mas eu tô aqui Eu vou seguir aqui Com esse vídeo aqui Pegando um monte de fruta E olha isso aqui Que a gente acabou de conseguir Eu não acredito E vamos continuar Que tem mais um monte De fábrica pra fazer, tá? E lá vamos nós Qual será a nossa fruta? Tá bom Depois de ganhar uma fruta Do mamute Eu nem posso reclamar De nada, né, pessoal? E vamos lá Vamos ver qual é a nossa fruta Galera O quê? O quê? Olha isso Mano, que maravilha E bora Aqui ainda tem muita fruta Pra gente pegar, cara Já foi uma mamute E uma quake Não acredito Ainda bem que eu não desisti Viu, galera? Porque agora Que foi o momento Da gente pegar as frutas boas E vamos lá Que agora vai vir Uma Opa Tô falando que tá melhorando E ainda tem muita fábrica Pra fazer Então a gente não pode parar E aqui, galera Nós vamos pegar Uma Ah, não acredito O quê? Bugou tudo Vocês viram? Ficou tudo bugado, cara E vamos lá, galera Que a gente não vai parar, cara A gente não vai parar Vem, fruta Vem Qual é? Ah, não acredito Fiquem tranquilos Que tem mais, tá? Então vamos lá E a nossa fruta, galera É uma É uma É uma Lightzinha Hum, muito bom Muito bom Bora pra próxima Agora, galera Vai vir, vai vir, vai vir Não acredito Chegou a hora Da gente tá rastreando aqui As nossas frutas Então vamos lá, galera A 400 metros Pra cá Provavelmente doca as três, né? Daí a gente continua Seguindo por aqui, galera Hum, 90 metros Pra esse lado de cá Não, na verdade Tá pra cá Nossa, essa fruta aqui Tá confusa de achar, hein, galera Mas tá bom Já peguei aqui a direção dela E eu tô achando Que ela vai estar Atrás dessa pedra Gigante aqui, ó, galera Vamos ver Na verdade, não Então tá aqui Opa, tá aqui Uma magma Hum, que maravilha Já, vamos guardar essa frutinha, né? Se tiver espaço Muito bom E vamos pra próxima, cara Pegamos uma mamute Caraca É isso que eu chamo de sorte, hein, pessoal Vamos lá Vou teleportar aqui no doca as dois, ó Porque daí a gente sai mais perto da fruta Porque pelo que eu tô vendo Ela tá nessa direção pra cá, ó, galera Qual será? Qual será? Hum, será que é melhor que a fruta do mamute? Nossa, com certeza, né? Com certeza ela é bem melhor que a fruta do mamute? Claro que não, cara Deixa eu pegar só a fruta do mamute aqui, ó Vai, gatinho Pega só a fruta do mamute só Boa, deixa essa espinha pra lá E eu não vou aguardar agora, não Porque eu quero ficar olhando pra essa fruta E vamos rastrear mais, galera 500 metros Hum, entendi Ela tá aqui no remoto, cara Beleza Nossa fruta Ahn Beleza, jogo Obrigado, tá? E vamos lá Que tem mais, galera Essa daí tá aqui no crânio E vai tá perto daquele chefão lá na frente Então vamos lá Que aqui a gente pegou uma quake, né? E qual será a nossa fruta? Hum Ah, não acredito, cara Não acredito Eu não quero essa fruta E vamos pra próxima, galera Que tá aqui A 500 metros, cara Eu tô achando que tá no Docas 3 Mas eu acho que eu tô errado Opa Olha se não tem um vendedor de haki aqui, galera Gostaria de comprar a Bissolute Zero Que cor que é essa? Comprei Ah, é azul Calma Deixa eu desativar aqui E ativar de novo Hum É azul mesmo Boa Gostei E a nossa fruta, galera Aparentemente tá aqui na Ilha de Gelo Então vamos lá pra neve E ela tá aqui a 20 metros Ah, nossa fruta Cara Esse jogo tá gostando de dar essa fruta pra gente, né, galera? Como que pode? O jogo tá gostando de mandar isso Aí não, né, mano? Tá doido, joguinho? Tá doido, joguinho? Só fica mandando essa fruta pra mim Vamos lá, galera Tem mais fruta aqui, ó 100 metros Tá diminuindo nessa direção aqui, ó Hum Não, na verdade ela tá pra cá Tá bom 70 metros Entendi Ela vai tá perto desses NPCs aqui da frente E é uma Uou Que maravilha Uma quickzinha, galera Muito bom, cara Muito bom, muito bom E vamos pra próxima, né? 570 metros Beleza Aparentemente também tá na Ilha de Neve E na verdade tava aqui, ó, galera Na Ilha do Barba Negra Beleza Se vier uma shadow Eu tô feliz, né? Já pensou pegar uma shadow aqui? E opa Que eu já tô vendo Ó, pessoal Tá aqui na frente, ó Cara, tá parecendo ser uma light Parecendo ser uma light, na verdade Exatamente, ó Amarelinha Calma aí Calma aí Qual que é a fruta? Uai Eu não acredito Eu não acredito, gente Literalmente a gente pegou a fruta do Barba Negra Na Ilha do Barba Negra Eu não acredito, cara Qual a chance disso acontecer, gente? Qual a chance? Mas enfim Vamos pra próxima Eu tô achando que tá aqui no crânio E sim Ela tá a 50 metros Ela vai tá flutuando bem aqui, ó, galera Cara, o que é aquilo ali? Toda vez que eu vejo uma flame Eu não sei se é flame Ou se é leopardo Ou se é areia Mas é uma flame, cara Mas de qualquer forma Eu acho que a gente saiu ganhando E muito Até porque pegamos aqui Uma fruta do Mamute Que maravilha, galera E se você quiser alguma dessas frutas Faz o seguinte Vem pra minha tripulação Que vai tá na descrição do vídeo, tá bom? E lá eu vou tá doando essas frutas aqui pra vocês Ó, galera Eu tô aqui, ó Com uma leopardo Duas dragão Spirit, Mamute Gravidade Essas frutas aqui E sem falar que também tem as outras contas, ó Que aqui no caso eu tenho, ó Relâmpago Fex E vou conseguir tá fazendo bastante trade Então vem E lembrando aí Que a gente tá rumo aos 700 mil inscritos, galera Vamos chegar aos 700 mil inscritos Por Lazim Tupiraita Poder voltar aqui pra vocês E eu espero vocês no próximo vídeo, gente Blocks Spirit aqui Pode deixar que é eu que vou tá cuidando, tá?